Como funciona o passo a passo de um teste, de uma peneira no futebol? Eu estou construindo um programa específico sobre isso. Por quê? Porque o ano de 2021 vai ser determinante. O ano de 2020 foi perdido, muitas peneiras ficaram para trás, muitos jovens se desconectaram, muita gente perdeu o tempo. E eu estou construindo um programa sobre peneiras e testes porque isso pode ser o diferencial desse ano de 2021 na tua vida. E hoje eu vou falar um pouquinho superficialmente de tudo aquilo que vai estar dentro desse programa que vem a hora no mês de dezembro. Então bora comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar aqui um passo a passo para você ter noção, conhecimento e informações sobre peneiras e testes de futebol. Bora comigo! Fala meus craques, tudo bem? Aqui é Carlos Bertoldi, atleta profissional e coach profissional. Você já me conhece e sabe que tem vários conteúdos gratuitos aqui, inclusive esse livro aqui, sobre peneiras, que é um livro muito importante e é de graça. Vai trazer mais esclarecimento sobre tudo aquilo que você precisa para passar numa peneira. Por que eu digo isso? Porque eu vivenciei essa experiência. Porque eu fiz peneiras ao longo da minha vida, porque eu fiz testes. Então eu sei exatamente os erros que eu cometi e os acertos, o que eu fiz para reprovar e o que eu fiz para passar. Eu tenho dentro de mim essa metodologia em que eu parei, pensei, observei e criei um passo a passo para que você possa ter luz nesse momento tão difícil, porque não é um momento fácil. Então é importante você ter essa programação mental. Ó, 95% dos jovens reprovam numa peneira, não é por falta de capacidade técnica ou física. É por causa do nervosismo, ansiedade, o medo de errar, tudo que existe em volta desse momento tão difícil e tão separador de águas na vida de um jovem. Então se liga nesse conteúdo gratuito e se você quiser mergulhar ainda mais na inteligência emocional, tem o Jogue Sem Medo, que é para você exatamente ter essa programação mental correta na hora de fazer a peneira. Então dois conteúdos gratuitos aqui para você, tá? Para a gente começar esse vídeo. Nós vamos falar sobre peneiras e testes. Uma pergunta que eu recebo muito. Ticão, onde tem peneiras? Ó, vou te dar uma dica. O atleta, o jovem, o menino, a menina que está envolvida no mundo do futebol e o que é estar envolvido? Você tem 10, você tem 9, você tem 11, você tem 12, você tem 15, você está numa escolinha, você está num projeto, você está envolvido com outros jovens, você está disputando um campeonato federado de futsal, lá no teu colégio você faz parte porque você é bolsista, você está envolvido de alguma forma, você está envolvido com professores, com técnicos e com outros sonhadores. Aí o que acontece? Você fica sabendo de tudo o que acontece ao teu redor. Na nossa comunidade do curso de desenvolvimento mental e ganho de confiança, todos os dias alguém posta onde tem uma peneira diferente. Por quê? Porque eles estão envolvidos, estão dentro de uma comunidade. E ali todo mundo fica trocando experiências. Esse talvez seja um dos bônus mais importantes dos programas que eu ofereço. O bônus da comunidade, de estar envolvido com outros sonhadores que pensam como você. Aí você está sozinho comendo bolacha recheada, tomando Coca-Cola e fica lá reclamando, não serve que tem peneira. Não vai saber nunca, porque você não está envolvido. Como eu descobri as peneiras na minha época que não tinha celular, não tinha rugo, não tinha telefone, não tinha nada. O que eu fazia? Eu estava envolvido numa comunidade, eu jogava futsal federado, eu jogava no meu colégio, eu jogava no futebol amador aqui de Curitiba. Todo dia alguém falava, tem peneira aqui, tem peneira lá, tem peneira aí, tem teste, fulano passou, fulano reprovou. A gente estava dentro do ambiente. E aí você vai ficar sabendo de tudo. Primeiro lugar, ah, não sei onde tem peneira, nunca fiquei sabendo. Você está errado. O errado é você ter uma peneira em cada esquina desse Brasil. O lugar que mais tem peneira no mundo é o Brasil. Aí você pega e fala assim, vou sair do Brasil. Por que que não tem oportunidade? O lugar que se tem mais oportunidade no mundo sobre futebol se chama Brasil. Aí você pega e entra no mito e no sonho europeu, que também tem vídeos meus aqui a esse respeito. Em segundo lugar, quando você sabe, quando você está envolvido, quando você está misturado no mundo do futebol, você sabe onde tem peneiras. O segundo passo é a inscrição. Existe lá uma taxa de R$60, uma taxa de R$100, uma taxa de R$150. E aí muitos jovens me perguntam, vale a pena pagar? É a mesma coisa na inscrição do vestibular. Vale a pena pagar a inscrição do vestibular para você fazer o vestibular que você quer se formar na profissão que você deseja? Aí você tem que ver se vale a pena. Geralmente você tem que ter os seus documentos, você tem que ter um exame também, eletrocardiograma do coração para poder apresentar lá no dia, para você poder fazer a peneira. Em terceiro lugar vem o treino. E aqui muitos jovens não conseguem passar no treino por vários e vários motivos, em que eu trabalhei alguns vídeos do YouTube e me aprofundei dentro do programa Peneiras de Futebol. Por que que tantos jovens, por que que só 0,1% dos jovens passam em peneiras? Por que de cada 3 mil jovens que fazem peneiras, apenas um passa? Por que esse número é tão reduzido? O que acontece no dia da peneira? O que acontece lá nesse treino em que tão poucos jovens passam? Eu me aprofundo muito, mas vou te dar uma dica. Diz preparo. Você está dentro de casa, não tem o nível de envolvimento com o futebol necessário, não está preparado fisicamente, não tem preparação mental para isso, não tem noção da tua posição, e aí você chega meio que no improviso. E lá no programa Peneiras a gente trabalha tanto treinos, quanto conceitos e quanto todas essas verdades lá dentro de campo, que fazem muitos jovens reprovar. Em quarto lugar, vamos supor que você foi um desses caras que foi aprovado. Veio a aprovação, o que vai acontecer? Você entra no segundo momento, você vai treinar duas semanas com o grupo, com o elenco do clube. Por exemplo, você passou no Flamengo, na peneira do Flamengo, você não já está aprovado diretamente. Você agora vai passar duas semanas, três semanas treinando com o elenco para ver se você está no mesmo nível do elenco. E a partir disso, se você estiver de fato, fizer bons treinos, essas duas ou três semanas que você foi aprovado, então você passa a fazer parte do elenco. E daí você me pergunta, qual é o salário que eu ganho? Gente, ajuda de custo. Você não fica rico e nem resolve a tua vida com salário de base, seja em time grande ou em time pequeno. Aí existem alguns dois ou três nomes que saem dessa curva. O Neymar da vida, que já recebia não sei quanto lá com 15 anos e tal. Mais 99% dos casos é uma ajuda de custo. É quinhentão, é milão. Ah, no infantil você ganha isso. 500. Aí você assina o teu primeiro contrato de base, de profissional você tem que ganhar um salário mínimo. É coisa para manter, não é coisa para resolver. O teu foco não é salário. O teu foco é desenvolvimento, crescimento e atingir um nível suficiente para que você possa se tornar profissional. Se você deseja ter um acesso agora a um nível extraordinário de mentalidade, de conceitos, de treinos, de posicionamento no mundo do futebol, tem um link aqui também na descrição desse vídeo do Programa de Desenvolvimento Mental e Ganho de Confiança. Já estamos passando dos 600 alunos e é um programa único no mundo. Se você quiser, é só clicar aqui. Se você deseja ter essa camisa, já sabe, né? Hashtag quer a camisa. Se você ficou comigo até o final, hashtag até o final. E, ó, temos aqui várias redes sociais, tá? O Instagram, temos também o TikTok, temos também o Telegram especial que eu compartilho conteúdos muito bons e muito exclusivos. Curtiu? Comentou? Compartilhou? Então agora você pode partir para outro vídeo aqui do canal. Quem sabe tem vários vídeos aqui para você poder se conectar. Então é isso, meus craques. Meu sonho sagrado, eu tenho certeza que é... Bora pra cima! Pessoal... Tá vendo? Eu já... Transcrição e Legendas Pedro Negri